As fibras solúveis são as que provavelmente estão mais relacionadas à diminuição do nível de LDL, o chamado colesterol ruim. Existem algumas hipóteses sobre como elas conseguem esse efeito. Uma delas é que, ao entrar em contato com água e fluidos gástricos, essas fibras formam uma substância pastosa, como um gel. Esse gel diminui a quantidade de bile que é reabsorvida no intestino delgado e a bile acaba sendo eliminada nas fezes. O fígado, então, percebe que precisa repor a bile perdida. E para fazer mais bile, ele usa o quê? O colesterol, que é retirado do sangue. Outros mecanismos podem estar envolvidos, mas o que se sabe é que ingerir alimentos como aveia, amêndoas, ervilha, lentilha e feijão ajuda a diminuir o colesterol. Então, inclua esses alimentos na dieta. E aí E aí Obrigado.